Glória a Deus que Deus te abençoe que Deus te guarde que o Senhor te proteja Deus tem a chave e a chave que está na mão de Deus quando abre a porta na vida de uma pessoa ninguém pode fechar você crê nesse momento nesse horário que é um horário espiritual muito forte palavra de Deus diz, está aberta aqui na minha frente que dois homens de Deus, dois filhos de Deus, Paulo e Silas estavam presos, algemados e por volta da meia noite começaram a orar, começaram a clamar por Deus e a palavra de Deus diz que Deus enviou uma luz e essa luz abriu as portas das prisões e também quebrou as algemas eu quero declarar nessa madrugada que Deus abrirá portas, portas que até então estavam fechadas Deus tem a chave, quando eu orar eu vou estar orando com essa chave aqui na minha mão porque eu creio em atos proféticos, eu creio, eu creio que Deus quando ele abre uma porta não existe ninguém que possa fechá-la e eu acredito que Deus está trazendo um tempo novo na tua vida a porta que Deus abrir na tua vida, ninguém irá fechar você crê, você toma posse, eu quero que você escreva aí abaixo, o nome disso é dar legalidade escreve aí abaixo, na minha vida Deus abrirá todas as portas, aleluia na minha vida Deus abrirá todas as portas, escreve aí abaixo por favor você que está entrando aqui pela primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus eu quero orar por você, eu vou orar por você nesse momento com muita fé, com muito amor no meu coração crendo que Deus mudará a tua sorte, amém? se você quiser que o YouTube, ele escreva, registre o seu nome nesse canal que é uma corrente de oração, para que o seu nome venha a ser apresentado a Deus três vezes ao dia, você clica aqui abaixo na palavra inscrever-se, é gratuito, tá bom? no momento que você clicar na palavra inscrever-se, seu nome será registrado, escrito nessa corrente de oração três vezes ao dia, eu vou orar e eu vou apresentar o seu nome e a sua vida para Deus você verá que a oração só trará coisas boas na sua vida você sentirá sua vida mais leve, iluminada, abençoada, amém? peço também que todos cliquem no símbolo do gostei, tá certo? nós vamos orar e eu quero nessa madrugada orar com você o Salmo 23 que é uma oração de prosperidade, de portas abertas é uma oração que traz mudança de cenário e dupla honra nós vamos orar, nós vamos orar com muita fé e eu quero que você se apegue nessa oração eu quero que você repita comigo essa oração com muita fé crendo e acreditando que Deus vai abrir portas na sua vida amém? vamos orar? aleluia eu quero que você, com muita fé, repita comigo essa oração o Senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda bondade e misericórdia bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre ore comigo mais uma vez o Salmo 23 o Senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre ore comigo a terceira e última vez representando o Pai, Filho e Espírito Santo o Senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre levante-o das suas mãos e repita comigo na minha vida a porta que Deus abre ninguém fecha diga eu creio eu tomo posse ore assim comigo Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o vosso reino seja feita a sua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo o sempre e você com muita fé diz amém diga graças a Deus aleluia na sua vida a porta que Deus abrir ninguém irá fechar amém ovelha querida e amada eu te peço todas as minhas ovelhas que estão aqui antes de você sair compartilhe essa oração com sete pessoas tá bom que Deus te use que Deus use as tuas mãos para fazer isso e enviar para as pessoas certas tá bom depois disso desejo a você um sono tranquilo reparador abençoado e assim que você acordar venha para a oração quem começa o dia orando terminará o dia agradecendo eu já te disse que te amo hoje te amo ovelha querida que Deus te abençoe que Deus te abençoe Obrigado.